Fata de plata puxada, da piquilha é daí, da fata é ele. Vamos tirar a foto com esses do lado. Ei, Brasil, o que é que é o bagulho? Jorge, Jorge, Jorge! Ei, Brasil! Vai que eu tenha filha, eu pensei que tava aqui. Ô, Brasil, o que é que você fez? Vai que você fez, cara, velho! Neste, que te ganho do que? Eu não tô bom pra posar, filho. Neste, eu vou deixar ele cair sempre, né? Ô, Neste! Oi! Vai que te ganho do que? Fiquei com ele. Qual que é? Fala um pouco. Sem ter essa dedo aí. Tá em cima. Vai dar problema. Aí, eu só não sou, assim. Eu tô deixando ele, sabe? Bater o outro no canador, não deixo bater. Ele é muito. Tremedeiro do cão, velho. É o jeito dele de pozo, né? Ô, Leste! Pedida. Dá fogo de levantar a antena. Pode ir. Pode ir. Já, a pista tá lá embaixo, pai. O start tá lá embaixo. O quê? O negócio tá lá embaixo, do motor aí, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.